Muita gente me pergunta, Max, como é que eu faço para montar uma posição? É hora de comprar tudo dessa ação, desse papel? E também na hora da venda, eu vendo tudo ou vendo aos poucos? Como desmontar uma posição na minha carteira? No Chama o Max em 5 minutos de hoje, eu vou dar algumas dicas para você montar bem uma posição e vender também bem o papel. Vem comigo no Chama o Max em 5 minutos de hoje. Vamos lá, pessoal, como montar e desmontar as suas posições. Mas antes de eu começar, eu queria falar uma coisa para vocês. Nem o Warren Buffett, nem os maiores gestores de ações, investidores do mundo sabem o ponto exato de compra ou o ponto exato de venda. Ninguém consegue acertar o bumbum da mosca. Logo, você deve ir comprando para baixo, vendendo para cima para você fazer um bom preço médio de entrada e um bom preço médio de saída. É isso que eu vou trazer para vocês aqui hoje. Vem comigo, na hora de comprar uma ação. Max, como é que eu compro uma ação? Devo entrar tudo de uma vez? Não? Faz aos poucos? Primeiramente, você deve definir o tamanho da sua posição. Então, eu não recomendo posições grandes em determinadas ações. Você tem que buscar sempre por diversificação. Sizing, tamanho de posição, é um dos pontos mais importantes na hora do investimento. Quem aloca muito dinheiro em uma aposta pode se estrepar. Lembra daquela frase, não colocar todos os ovos na cesta, porque aquela cesta pode cair e você não vai ter mais ovos. Certo? Então, aqui, escalonando para baixo, baixo. O que é escalonar, Max? É entrar aos poucos em camadas. Então, você define a sua posição na ação, divida pelo menos em três entradas. Aqui é o gráfico de vale dos últimos dois anos. Perceba que o ponto mínimo desses últimos dois anos é os R$56,00. Hoje, o papel está R$67,58. Você vai entrar tudo no R$67,58? Não. Entra um pouco. Ou seja, divide a sua entrada em três tranches. Entra um terço agora no R$67,58. Se o papel recuar e pegar esse nível daqui, de agosto de 2022, isso, que foi R$60,00, você entra com dois terços, a outra terça parte. E se, por acaso, bateu os R$56,00, você vai entrar com a terceira tranche. Dessa maneira, você vai estar bem comprado em vale, aqui, com um médio próximo de R$60,00. E não vai correr o risco de ficar fora de uma operação, porque você já vai ter entrado agora. Ou mesmo, comprar tudo agora, podendo cair e você comprar no melhor momento. Então, a posição completa é onde há a maior margem de segurança. Então, aqui, nos R$60,00, você tem uma margem de segurança maior, tá? Então, não seja apressado e monte toda a posição de uma vez. Divida em três níveis. Vai comprando para baixo. Quando você comprar nesse nível de R$60,00, certamente você vai estar comprando num valuation mais atrativo, num preço mais interessante, tá bom? O mesmo acontece na hora da venda. Você vai escalonando para cima. Esse gráfico aqui é o gráfico de BTG, BPAC-11, nos últimos cinco anos. Perceba que ele está próximo do Rai História, tá? O que que, se eu tivesse uma posição em BPAC, como é que eu faria? Tá, no Rai Histórico, é hora de botar um pouquinho do dinheiro no bolso, certo? Então, vamos lá. Dividiria em três saídas, o mesmo escalonamento, agora só que para cima. Então, o primeiro, está vendo esse nível aqui, ó, de R$30,00, que bateu em julho de 2022? Opa, esse nível já pode, a gente já pode sair um pouquinho de BPAC-11. Coloca o nível, o segundo nível de saída, mais em cima, que é exatamente o nível que está hoje, ó, R$33,00. Já poderia vender aí dois terços da sua posição de BPAC. E a última parte, a terceira tranche, você bota lá em cima, nos R$36,00. Dessa maneira, você vai ter uma saída completa, onde há menos margem de segurança, tá? Ou seja, o que que é margem de segurança? Quando é um case, fica com pouca assimetria. Ou seja, tem aqui, nesse caso de BPAC, muito para perder e pouco para ganhar, tá? Ou seja, o valuation já está esticado. Então, sempre divida em três saídas, pelo menos, e três entradas na hora da compra. Três saídas na venda, três entradas na hora da compra. Nesse caso aqui, você sairia dessa posição de BPAC-11, nos seus R$33,00, R$34,00. Está uma beleza. Claro, se você comprou aqui nesse nível de R$18,00, de R$20,00, você vai ter um ganho sensacional. Então, dica para entrar numa posição. Defina a posição, defina o tamanho dessa posição, divida em três trans, ó, vou entrar nesse nível aqui de preço, nesse nível aqui mais embaixo, e nesse nível aqui, se por acaso cair, e sempre acontece, assim, esses cisnes negros, e a bolsa cai, vou entrar mais embaixo. Pronto, você vai ter um preço médio bom de entrada. E na hora de sair, você não sai tudo de uma vez, vai vendendo para cima, em camadas, em níveis mais altos de preço. Você também vai vender bem, vai ter um bom preço de saída na sua posição. Fechou? Dica importante, hein? Dica valiosíssima. Tamo junto. Coloca aí nos comentários temas para os nossos vídeos aqui do Chamo Max em 5 minutos. Eu vou adorar recebê-los. Beleza? Tamo junto. Até o próximo Chamo Max em 5 minutos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho